Mas quem que pega no seu pé? Quem que pega no seu pé? O Léo Dias? Eu! O Léo Dias não pega mais no meu pé porque ele foi processado e perdeu, feio. Você processou ele? Eu processei e ele perdeu. Você tá bravo, hein, Tiago? E eu não fico falando também, tá? Eu não fico na rede social. Minha equipe surítica! Eu acho cafona pra caramba se avisar que você vai processar. Eu só falei o Danito agora, eu só falei o Danito, tudo bem na cabeça. Primeiro que tudo é cafona e segundo, você não sabe se você vai ganhar, pô. O juiz é que vai decidir. Ali a gente teve um impasse, eu e ele, ele fez uma matéria que ficou comprovada pela justiça que era mentirosa. Ele teve todas as chances de apagar e de se retratar, não o fez, como ele, aliás, faz com várias pessoas, a gente tá, é só acompanhar que vocês vão ver. E eu processei, ele recorreu e perdeu todas e ele foi condenado criminalmente pelo que ele fez. Pagou a indenização e ele vai cumprir pena agora. Então ele não vai pra cadeia, vai ser uma pena alternativa, mas ele já não é mais réu primário. Então a próxima pessoa que quiser processá-lo criminalmente, ele já não tem mais... Eita! Ah, fica a dica! Oi? Eu e o fica a dica... O processo não tá em segredo de justiça, então quem tiver interesse é só olhar. Tá tudo lá nos autos. E ele perdeu. Então esse, ele não faz mais nada e ele errou feio na data e ele teve todas as ações de pedir desculpa. Eu não fui aquele cara que saiu processando. Eu falei, tentei falar com ele, eu tentei falar com o Uol, a matéria tava na capa, ninguém me ouviu. Ele, em vez de se retratar, foi à noite e bateu em cima de novo e dobrou em cima. Ah, você ligou pra ele antes. Tentei, mandei mensagem, mas eu não conheci ele. Aí é sacanagem, né? No Instagram, falei, tá errado o que você escreveu, isso não é assim, a sua fonte tá equivocada, é isso, isso e isso. Falei, numa boa, não bati boca e ele de novo insistiu, ele fez de tudo pra ser processado, foi e perdeu. Então esse aí já não me, não pega mais no meu pé. Não, o que eu acho que acontece é só que, é o que dá clique, assim, uma coisa vai puxando a outra, uma pessoa publica e depois vai. Então tem muitas vezes que usam minha foto e eu não tenho nada a ver com o assunto. Mas é que você tá muito no alto da montanha, é o que eu falei pro pilhado, o pilhado, ele tá subindo o Everest, ele tá lá no campo base ainda, mas ele tá subindo, ele quer chegar lá em cima e eu falei, eu falei, amigão, quanto mais alta a montanha, o vento é mais forte, a montanha, puta, é forte lá em cima, o pilhado tá lá, ele tá provocando, ele tá cutucando, tá cutucando, você tá acompanhando, você tá vendo, ele tá fora de controle, isso, ele tá cutucando, subindo o Everest de regata, pilhadinho, quanto mais alta a montanha, o vento, o vento bate lá no Everest, ele bate tanto, você tem que tirar uma foto e descer rapidinho, acabou. A gente já avisou em outros casos que aconteceu isso. Ô Thiago, a gente falou a questão de jornalista, mas e quando é a galera assim, porque um caso que eu lembro na época do Big Brother, foi a questão do Rodolfo, quando ele foi eliminado, o Big Brother, o Big Brother, você é árbitro de futebol, é igual você é juiz de futebol. Aí teria aquela questão do cabelo do cara, e vieram, você fez um discurso, a galera te bateu muito, quando vem da galera assim, como que é essa questão pra você, que vem em cima de você assim? Essa do Rodolfo e do João, sim, chegou muita mensagem, mas assim, é um assunto que eu acho que a gente fez tudo direitinho, e do ponto de vista do Big Brother e do jogo também, a gente fez tudo direitinho, a gente esperou a votação acabar, a votação tava encerrada, a gente não entrou antes da votação, com a votação aberta, porque isso poderia influenciar o voto das pessoas, a gente esperou a votação acabar, ficou apanhando, né? Sim. Até a votação acabar, e depois a gente fez o que a gente tinha que fazer. Você tem que se envolver o programa? Não é uma votação popular? Cara, eu tinha um... Então, por isso que a gente esperou a votação acabar, deixa o povo votar, e depois, depois o programa foi lá, e a gente falou o que a gente tinha que falar, mas a gente esperou a votação acabar, com a votação aberta é muito difícil de você tomar uma atitude lá, porque acaba influenciando-se. Mas como que é essa sua relação, querendo, no caso do Léo Dias, você vai falar, processou, quando vem a turma, você bloqueia os comentários, bloqueia a pessoa, e a vida que segue? Cara, o meu problema é, eu nem leria minhas DMs lá, mas eu tenho que ler, porque muitas das pessoas que pediram ajuda por causa da doença da minha filha, de retirar um blastoma, vieram por DM. E a gente acompanha mais de 20 famílias que a gente ajudou a trazer pra tratar, ou mandar pra outro hospital no Brasil inteiro, mas 20 famílias vieram por Instagram. Então eu preciso ler. Aí, de vez em quando, eu tenho que enfiar minha cabeça lá no esgoto, dar uma olhada no que tá acontecendo. Não, a maioria das pessoas é sempre carinhosa. Tem episódios, assim, que você acaba recebendo mais mensagem, depois para, e o hater, o hater eu não ligo muito, não. Porque, cara, eu sempre falei isso, ainda mais na rede social e no YouTube, que você só consome o que você quer, quer dizer, você entra no YouTube e você não vai ver uma coisa que você não quer, você vai ver uma coisa que você gosta. E eu não consigo entender o hater, então é o cara que chega no restaurante, olha o cardápio e fala assim, pô, eu amo carne, eu odeio camarão, mas eu vou comer o camarão. Só de só reclamar. Eu vou comer o camarão para xingar o camarão. Tem carne aqui, mas eu não vou, eu não vou. Eu gosto disso, 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 mas eu não vou assistir esses vídeos, eu vou assistir aquele vídeo que eu odeio. O cara tem que ser muito dodói, né? Então o hater eu não ligo. O cara tem que se esforçar mais do que o fã. É.